Eu vou mostrar exemplos de produtos aqui pra você, mas essa semana me fizeram uma pergunta bem interessante. Rodrigo, pra quem tá começando agora, quais os custos que eu devo colocar? Por exemplo, custo da condução ou da gasolina pra postar os meus produtos que eu tô vendendo no Mercado Livre, na Shopee ou na minha loja virtual, o que seja. Esses custos, eles devem entrar na minha conta? É certo eu colocar esses custos ou devo ignorar? Muita gente tá quebrando no Mercado Livre por causa desse assunto que eu vou falar com você neste vídeo aqui de hoje. Então, fica comigo até o final, eu vou ser bem rápido, bem objetivo. Pra você que é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Rodrigo Vitorino, sou criador do portal de membros Clubesuameta, clubesuameta.com.br e da loja Lucadam, nós não somos fornecedores, tá bom? Todos os links vão estar aqui na descrição, se você quiser aprender mais com a gente, ter acesso a todos os nossos treinamentos, todos os links estão aqui na descrição. Eu já vou compartilhar até lá do meu computador, mas eu vou ser bem objetivo como eu falei aqui no começo do vídeo. Muita gente que começa a vender na internet, principalmente Mercado Livre, Shopee, vamos falar de Mercado Livre, as pessoas elas não colocam os custos totais, né? Tem um vídeo aqui no canal, eu falando sobre precificação, vai aparecer o card aqui pra você, você clica e assiste depois. O que que eu devo colocar nos custos? Tudo. Se você está começando agora, você precisa tomar cuidado com uma coisa, que coisa? Se você é um iniciante, está fazendo, por exemplo, uma venda só por dia, ou uma venda a cada três dias, você não deve desistir se você somar o custo, por exemplo, de uma passagem que você tem que pagar, ou alguma coisa assim. Porque no começo, se você só faz uma venda, obviamente, o dinheiro da gasolina, o dinheiro da condução, você vai acabar não tendo lucro. Como assim? Olha só, se a gente pegar aqui esse produto, eu estou aqui no site de um fornecedor, vamos pegar aqui um exemplo prático disso daí. Então, esse produto aqui, ele custa R$6,99 aqui nesse fornecedor. Se a gente pegar, fazer aqui uma busca, aqui no Mercado Livre, a gente encontra aqui, por exemplo, esse anúncio aqui, R$27,23. Aqui aparece sem juros, porque é um anúncio premium, então aqui nós temos a seguinte conta, R$27,23, aqui é o mesmo preço, então sobra aqui no final R$17,74. Então, olha só, R$17,74, o preço do fornecedor é R$6,99. Então, o que você tem que fazer? Se eu pegar aqui, menos R$6,99, sobrou aqui R$10,00. É aqui que muita gente desanima, por quê? Se você é o iniciante, você fez uma venda só. Estou pegando o exemplo desse produto aqui, pessoal, mas só como exemplo, mas pode ser qualquer outro tipo de produto. Digamos que você foi lá, comprou no fornecedor, eu estou falando aqui de vendas à pronta entrega, não estou falando dropshipping, porque dropshipping, você não precisa sair de casa, tá legal? Então, aqui você ganhou R$10,00. Se você mora longe dos correios e você precisa, quem sabe, gastar um pouco mais de gasolina, esses R$10,00 aí já vai embora na gasolina. Ou se você vai pegar uma condução, você mora em uma cidade que não tem aquele bilhete único, igual tem na capital paulista, né? Não sei se isso existe em algum outro estado, comenta aqui, quero saber se existe isso, né? Eu que vim de São Paulo, lá tinha um cartãozinho na minha época que eu andava de condução, que chamava bilhete único. Você conseguia andar até três horas, pulando de um ônibus para outro, até quatro ônibus. Então, você gastava uma condução só, ia no correio e voltava. Então, aqui você ganhou, por exemplo, R$10,75, você não pode desistir, mas você precisa também otimizar isso daqui. O que eu fazia, eu, Rodrigo, o que eu fazia quando eu comecei a trabalhar e vender produtos assim? Eu deixava para despachar os produtos na hora do meu almoço, quando eu estava trabalhando, ainda tinha um emprego de carteira assinada e tudo mais. Então, na hora do meu almoço, eu já levava os produtos principais que eu vendia, então eu comecei a vender produtos pequenininhos, como caneta de tinta invisível, lâmpada LED para carro, essas coisas. Então, eu já levava ali as vendas referentes ao dia anterior, levava na mochila junto com a marmita e tudo mais, e na hora do almoço eu ia no correio e postava, então eu não gastava com condução. Mas para você que está começando agora, não tem um emprego, você, se você faz uma venda só por dia de um produto barato assim, você vai acabar, obviamente, não tendo lucro. Então, o objetivo é o quê? É fazer mais vendas, é por isso que eu falo, muita gente fala assim, ah, eu vou começar, mas eu quero ficar vendendo, eu quero ficar mandando link, eu quero vender para amigos e tal. Se você ficar com essa ideia de vai vender só para amigos, você vai acabar não ganhando dinheiro, porque você precisa ganhar no volume, ganhar na quantidade. Se a gente pegar aqui um outro exemplo, tem aqui esse exemplo desse produto, mas eu vou pegar aqui um outro exemplo aqui, esse produto aqui, R$27,96. Estou mostrando o produto do mesmo fornecedor, R$24.784 vendas. No fornecedor, você encontra aqui o mesmo produto por R$17,99. Se você fazer as contas, em um produto como esse daqui, você não vai ter lucro, você vai ganhar R$1,00 e se você contar o frete do fornecedor, você não vai ganhar nada. Agora, olha esse outro exemplo aqui, vou pegar um outro exemplo para você ver. Olha essa mini motosserra elétrica, R$432,30, R$637 vendas. Olha o preço aqui, então é um produto acima de R$79,00, você vai pagar o frete e tudo mais. Mas mesmo assim, R$432,00 no fornecedor, você encontra esse produto aqui por R$199,00. Conforme você pode ver aqui embaixo, R$199,00, ou seja, R$200,00 praticamente. Então, R$200,00 no fornecedor e aqui no Mercado Livre, R$432,00. O que eu quero dizer com tudo isso para ser bem objetivo? Quando você começa a trabalhar pela internet, você precisa escolher corretamente os produtos. Por isso que não é somente sair anunciando. Você tem um emprego, o que você faz? Você, no dia que você, na hora que você chegar do seu trabalho, você vai separar ali os produtos que você vendeu. E você vai postar no correio quando você for trabalhar, para que você não gaste com condução. E para fazer isso, você precisa começar com produtos pequenos. Se você começar a vender, por exemplo, a frigideira, que é uma caixa enorme. Você vender 5 frigideiras, você não vai ter que levar uma sacola enorme para o trabalho, pegar a condução cheia. Então, não é legal. Então, você que está começando agora, se liga nessa dica. Venda produtos pequenos, se você tem um emprego ainda. E você posta isso no horário do seu almoço. Ou depende do horário que você entra. Antes de entrar no trabalho, sai mais cedo de casa e faz isso. Ou na hora que você sair do trabalho. Então, você já leva um dia antes. Você saiu do trabalho e faz isso. Desta forma, você economiza ali com a condução. Economiza com gasolina. Você não precisa ficar saindo. E tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. E conforme você for vendendo, você vai escalando. Fazendo de tudo para ganhar no volume. Porque se você, mesmo ganhando, tendo que pagar R$10,00 de condução. Ou de gasolina, que seja. E você está fazendo várias vendas. Não tem nenhum problema. Porque isso, obviamente, vai entrar nos custos. Muita gente está quebrando no mercado livre. Porque não coloca todos os custos. Você precisa colocar o frete do fornecedor até a sua casa. Já expliquei isso aqui várias vezes. Se você é novo aqui, veja os outros vídeos. Se você compra uma caixa com vários produtos do mesmo fornecedor. E deu lá um valor determinado de frete. O frete vai se diluir entre os produtos que estão dentro da caixa. Então, quanto mais produtos você comprar do seu fornecedor. Menos frete você vai pagar. Alguns oferecem até frete grátis. Mas quanto mais produtos vier na mesma caixa. O frete você vai dividir pelo número de itens que veio dentro da caixa. Quanto menos produtos, mais caro o frete vai sair. Quanto mais produtos, mais barato o frete vai custar para você. Porque o frete vai se diluindo. Então, se você está começando agora. Não desanima porque eu fiz uma venda só. Aí gastei 10 reais para ir no correio. O começo é assim mesmo. Você precisa otimizar. Ver direitinho para que você tenha um melhor aproveitamento. Você vai do trabalho. Você economiza. Ou vai de carona. Sei lá. Eu fiz assim. Eu ia para o trabalho. Levava já na mochila. Junto com a marmita e tudo. E postava lá. E ia correndo na hora do almoço. E postava lá. Então, fica aqui essa dica. Não desanima. Porque no começo pode ser que você não consiga ter lucro. Fazendo ainda desta forma. Porque eu gastei lá 10 reais. Não deu para levar para o trabalho. É um produto que talvez não dá para levar na condução. Ou sei lá. Seja qual for o motivo. Então, não pode desanimar por causa disso. Porque no começo, se você for colocar todos os custos na ponta do lápis. É claro que o custo que você paga do fornecedor. O lucro que você vai ter. Obviamente, isso daí é indiscutível. Mas se no começo você for contar a gasolina. A condução. A folha sulfite que você gastou. A tinta da impressora. Colocar tudo isso daí. Você vai desanimar. Porque você não está vendendo ainda no volume. Quando a gente fala de marketplace. Mercado livre. Shopee. O segredo, entre aspas. Você ganha no volume de vendas. É isso que você vai ter resultado trabalhando desta forma. Então, você precisa colocar sim. Todos os custos. Mesmo você que é iniciante. Você coloca. Mas não desanime. Se você estiver nessa situação que eu acabei de falar aqui para você. Com o passar do tempo. Você vai escalando. E você vai tendo um leque maior de produtos. Então, o produto que você ganhava lá. Cinco reais. Imagine você tendo vinte, trinta, cinquenta produtos. Que você ganha esse mesmo tanto aí. Você fazendo várias vendas. Então, é no volume. No volume de vendas que você consegue ter resultado no mercado livre. Também na Shopee. Se você quiser aprender mais. Dentro do Clube Sua Meta. Tem um curso completo sobre o mercado livre. Sobre esses assuntos de e-commerce. Acessa lá. Clubesuameta.com.br Vou ficando por aqui. Um abraço. E até o próximo vídeo.